Vai vivendo Que uma hora aconteça Tudo pelo seu tempo Às vezes Você tem que esquecer o que você sente E se lembrar Do que é o nome de você merece Não é sobre me tornar uma pessoa feliz É sobre cuidar mais de mim E viver sem esperar nada de ninguém Você nunca seria a pessoa que você ouve Se não tivesse passado por tudo que passou Qual é até onde você chamou? Ouça forte, continue Não grite contra o destino Tudo tem um propósito E hoje você apenas aplaude Mas a mana Você apresenta o espetáculo Não grite contra o espetáculo Não grite contra o espetáculo